Você virou o mundo pra me ver feliz Mudou a sua vida pra viver pra mim Você fez mil loucuras só pra me provar Que o amor estava aqui Eu não queria enxergar Tive medo da verdade Nada que eu fiz foi por maldade Eu só pensava em você Quando pedi pra nunca mais te ver Estou aqui pra te provar que eu te amo